Olá, tudo bem? Bem-vindos de novo a este canal. O vídeo de hoje é sobre este look que foi feito integralmente com esta paleta da MAC. Esta paleta da MAC chama-se Warm Neutral e são, segundo eles, as 15 sombras mais vendidas da coleção deles de sombras naturais ou neutros, de tons neutros que a MAC vende. É uma paleta muito completa, tem vários tons matte e vários tons com brilho, todo em tons nude mas com diferenças de cores, tem tons com uma base mais para os rosa e para os bordeaux, mais para os cobre e aqui entre os dourados e este tom que é um dourado já esverdeado. Tem tons quentes, tem tons frios e é uma paleta que dá para fazermos um sem fim de looks. Eu fiz este look utilizando apenas as sombras da primeira linha e esta sombra, portanto há um sem fim de hipóteses com esta paleta. É uma paleta com cores muito pigmentadas, mesmo as cores com brilho têm muito pigmento, são muitíssimo fáceis de esbater e de misturar umas nas outras, é uma paleta ótima e eu tenho a certeza que vocês vão gostar imenso se tiverem a oportunidade de pôr as mãos nesta paletinha. E o look de hoje é este, são estes olhos, eu espero que gostem, por favor não se esqueçam de subscrever este canal, sigam-me no Facebook e no Instagram e vamos começar. Vou começar por, com este pincel, utilizar a cor Warm Breeze por toda a pálpebra. E agora com este pincel de esfumar, vou utilizar uma outra cor desta paleta, que se chama Unwind e que é assim um castanho queimado, alaranjado. Vamos aplicar no osso da sobrança. Agora com este pincel mais preciso, vamos aplicar a cor Dance in the Dark no canto externo do olho, da pálpebra e a puxar um bocadinho para o osso da sobrança. O mesmo neste olho, aqui no canto. Agora voltamos com o pincel de esfumar e vamos bater. Com este pincel de lápis e a mesma cor, vou aplicar abaixo das pestanas inferiores e os bater. Com o pincel de aplicação de sombra, vou utilizar a cor Ginger Snap. Assim uma cor com algum brilho, uma vermelha, entre um rosa, castanho e uma vermelha. Vou aplicar nesta primeira metade da pálpebra, junto ao canto interno do olho. Interessante que as cores com brilho são muitíssimo enormes. Agora volto com o pincel de abater. Com a mesma cor e o mesmo pincel, vou com a ponta do pincel, aplicar um bocadinho nesta sombra, aqui no centro do olho, nas pestanas inferiores. E agora vou voltar com o meu pincel de esfumar e a cor Dark Brew e vou intensificar o rosto da sobrancelha um bocadinho externo e dar-lhe assim algum calor a esta sombra e a esta máquina. Agora com este pincel angular e uma cor clarinha com brilho, que se chama Hey, vou aplicar no canto interno do olho e abaixo da sobrancelha. Agora com este pincel achatado e preciso, vou com esta cor mais escura que utilizámos, que se chama, novamente, Dance in the Dark, fazer um risco muito fino junto às pestanas superiores. E agora para finalizar, vou aplicar a minha máscura de pestanas Better Than Sexa Too Face e estamos prontos. E este é o resultado final, espero que tenham gostado deste vídeo, por favor não se esqueçam de subscrever este canal, sigam-me no Facebook e no Instagram e vemo-nos no próximo vídeo. Obrigada!